Fica, Gêmeo 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 Ele disse que 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 ele O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor. Eu não sei o que é, mas eu não sei. Amém. 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 Komasegez годala! Komasegez filed. Komasegez groanoke ondorilisum pavarilisum 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 pavarejum pavarilisum 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 Amém. 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 Mor Quizão! Amém. Morse e tirilled油ации Morse. Morse. Morse onde quer Moração. Amém. Amém. Aleluia 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 Não é que eu já tomo Eu só fico agora Nunca o petrofeira A gente tem que eu Amar o seu me ar Com a nossa vacuna Mas ninguém me tem Mas eu vou fazer o que Eu sou o Jesus 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 emotion! Jesus emotion! Jesus emotion! Conferência com você é um empolgante que não é Deus não é isso é isso é isso é isso é isso é isso não eu clø é isso Agora, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Mundo de gato Mundo de gato Da manucilio Aí a operação Gui a gocora Garu quem machar Guarama Alá, alá, alá Alá, alá Gua sangue a satane Na rufu Na cozim Gua bari muma fete Vítere está canhanga Covarama Rufu Guaricuara Gui na cozim Na cozim Gui na igreja E isso Arequim Gui no rupo Ata Fuzim E o satan Da ua Atena Atena Gui 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 Fete Gui 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 Música 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 Se inscreva no canal. Amém. 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 Se chama de bichôpe a casa do Dr. Howe, do Dr. Shagat, O Dr. Howe. Eles não precisam fazer isso, que胡합 de Trails de impeachment. Eles não precisam fazer isso. Os bichônicos não precisam fazer isso,� os bichônicos que eles precisam fazer. Eles já não precisam fazer isso, porque os bichônicos precisam fazer isso. Os bichônicos verem melhor, mas depois é verem melhor, e o dinheiro para os bichônicos que não podem fazer isso, mas depois do grupo de bichônicos que estão fazendo, Eles não têm mais nada, mas eles verem. Aleluia! E o que você acha? Não, 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 não. Não é nada! Se você não consegue me dizer que eu estou fazendo isso, mas eu não sei. Não sei o que eu estou fazendo isso. Eu não sei. 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 mas eu aisi tenho esse en zip e quando nós fizemos um rap vermelho Hel ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ie e não mora assim quando eu 것을 ficar com uma time sóập eu aurait falado ent 70 de 75 Quando eles discutiram com ele, aqueles que não precisam miena demais, se torrento e não dá pra assustar. O que é isso? Amém. Não gostei, mamãe, não gostei, mamãe. 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 Não gostei.